Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andrea, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos às promoções da Natura que estão bombando, são perfumes com muita promoção, gente, com muito desconto perfumes que voltaram e ainda estão disponíveis lá no meu espaço digital, gente, corre que vão esgotar e depois vocês vão me perguntando, André, não tem mais, não gente, quando acabar, acabou, não vai ter mais, infelizmente vou deixar aqui abaixo o tanto, fixar nos comentários quanto na descrição do vídeo o link que clicava no meu espaço digital e os cupons ativos do momento pra vocês aproveitarem vamos começar pela linha Essencial, nós temos aí o Essencial Wood e o Essencial Exclusivo Floral, tá, gente? ainda tem algumas unidades lá no meu espaço digital, então corre para aproveitar e eles estão saindo, gente, de R$259,90 por R$131,66 cada, gente, olha o precinho que eles estão tá muito em conta, mas quase 50% de desconto, gente, tá valendo muito, muito a pena outro que voltou, gente, também tem poucas unidades, que é o Essencial Masculino Palo Santo, tá? o Essencial Masculino Palo Santo, ele está saindo de R$259,90 por R$144,41, gente, agora é a hora de aproveitar, porque o negócio tá bom, gente, o negócio tá bom então corre lá pra Natura que é muita promoção se vocês tiverem dúvida de como comprar, tá, gente, só me chamar nos comentários ou aqui pelo Zap Zap, Telegram, sinal de fumaça, gente, do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? temos aí também linha Una, gente, a linha Una praticamente todos estão na promoção vamos começar por esses dois que ainda estão disponíveis, tá, gente? se vocês gostam do Una Infinito e do Una Blush, corre lá pra aproveitar que eles estão muito baratos, de R$292,90 por R$149,52, gente vai acabar o Una Blush, só Deus sabe depois quando volta, então vamos aproveitar outro que também voltou, um Outlet, gente, ele estava preço cheio ele estava junto com o Batomais na promoção e agora ele ficou sozinho, tá, na promoção que é o Una Somos, gente, o Una Somos está lá na promoção, corre lá pra aproveitar de R$292,90 por R$186,92 lembrando que quando acabar, acabou, gente, não vai ter mais, ele está no Outlet, tá? e temos o Una Artisan que é tão difícil estar em estoque e na promoção, gente corre lá pra aproveitar, olha o preço que ele está saindo de R$292,90 por R$169,92 corre lá no meu espaço digital, gente, pra garantir esses bonitinhos outro que também entrou na promoção e ele vai sair de linha, tá, gente? se vocês gostam do caiaque aero corre pra aproveitar, gente, porque vai acabar, tá? vai sair de linha, último ciclo de vendas então se vocês gostam, aproveitem olha o preço dele de R$172,90 por R$93,41 gente, corre lá porque tá do babado outro que voltou, gente corre também pra aproveitar que é o Ilia Laços, né? o Ilia Laços também voltou olha o precinho dele de R$173,90 por R$101,92 então agora é a hora de aproveitar, gente corre lá, porque senão vai ficar sem temos aqui biografia assinatura que é outro perfume muito difícil de entrar na promoção e ele está na promoção, gente de R$185,90 por R$101,91 chupa essa manga, meu povo vamos aproveitar, né? tem que aproveitar porque esses preços só a mãezona da Natura pra nos dar o outro também, gente, que voltou, tá? no Outlet, é o Luna Fascinante, tá? o Luna Fascinante está de R$169,90 por R$77,26, gente R$77,23 isso, gente, R$77,26 então ai, gente, eu amo esse perfume e o outro também, gente, é o Luna Ousadia então vocês gostam, aproveitem que ele está de R$169,90 por R$93,42 tá valendo super a pena ele também, gente corre lá pra aproveitar antes que vocês fiquem sem e por fim a linha, né, gente todo dia, né, que já está disponível que linha maravilhosa esse aqui meu é o shampoo nutritivo pêssego e amêndoa que é da linha de nutrição o meu já está mais da metade já está acabando já então toda a linha, tá, gente? eu trouxe um aqui pra representar que os outros meus já acabou teve um que minha amiga experimentou e ela me tomou depois eu vou ter que comprar mais que ela me tomou que é o do flor de cereja e abacate ela experimentou, gostou tomou de mim sério, assim na cara dura falando André, vou pegar pra vir falei, tá bom fica aí pra você depois quando for fazer pedido eu pego essa linha está maravilhosa já tem vídeo aqui no canal fazendo a resenha tanto das máscaras também a máscara, se eu não me engano quando ela entrou no site porque ela só no próximo ciclo ela entrou mas não estava na promoção então só está o shampoo o condicionador e os living, tá? então o shampoo tanto ele quanto cereja e... e a... esse é o cereja amêndoa pêssego e amêndoa falou de cereja e abacate de maçã também aloe vera o shampoo o shampoo tá saindo de R$31,90 por R$61,68 cada o condicionador de R$33,90 por R$22,87 cada e o spray ou creme de pentear está saindo de R$33,90 por R$22,87 gente eu amei essa linha mais do que a linha Lumina gente tem um cheirinho gostoso agradável olha o meu quanto já foi isso que eu tenho vários eu fico tô usando demais gente derrete o cabelo deixa desmaiado tira o frio gente é uma loucura é muito boa essa linha estou simplesmente apaixonada como eu falei tem resenha tanto do shampoo e condicionador como da máscara aqui no canal dá uma conferida super baratinho e BBB bom, bonito e barato meu cabelo fica maravilhoso com esses produtos gente todo mundo aqui em casa amigos amigas que estão experimentando estão amando demais gente porque eu fico mandando a amostra pro povo o povo tá gostando demais muito boa essa linha e eu acho que pelo preço compensa demais gente eu estou assim simplesmente apaixonada comenta se vocês já compraram a linha estão usando o que vocês estão achando tá bom então é isso meu povo um grande beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau gente tchau 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 Obrigado.